Esse encontro que os senhores vão acompanhar nesse programa aconteceu em 2003, numa das visitas que Glenn Bianchetti fez a Porto Alegre. Glenn Bianchetti, um dos maiores pintores brasileiros, nasceu aqui no Rio Grande do Sul e levou o Rio Grande consigo ao longo de sua vida. Uma vida que, lamentavelmente, foi interrompida no último dia 18. É triste, é muito triste aceitar a sua partida. Mas foi lindo, foi muito lindo ter podido conviver com ele, ter partilhado de alguns dos seus momentos, de ter merecido o seu afeto. Glenn deixa um rastro de bem-querer que o seu talento transformou em obras de arte. E essas obras de arte garantem a imortalidade de Glenn Bianchetti. Com vocês o nosso encontro e a nossa homenagem a Glenn Bianchetti. Boa noite. Eu poderia dizer que a produção foi buscar em Brasília o nosso convidado dessa noite. Não é verdade. Ele veio de Brasília para participar das homenagens que o Porto Alegre em Sena prestou ao Teatro de Equipe, do qual ele participou ativamente. Nós apenas estamos aproveitando o seu estado aqui para conjugar verbos na primeira pessoa. Nós vamos conversar com Glennio Alves Branco Bianchetti. Glennio Bianchetti, que nasceu em Bagé. Começou os seus estudos de pintura lá em Bagé, com José Moraes. Depois veio para Porto Alegre, para o Instituto de Artes. Ele fez parte de Os Novos de Bagé. Na década de 50, fundou com Carlos Esclier Vasco Prado, Danubo Gonçalves e Glauco Rodrigues, o Clube da Gravura de Porto Alegre. Ele foi diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Em 62, ele se mudou para Brasília, onde ajudou a construir a Universidade Nacional de Brasília, que era um sonho fantástico. Ele foi hóspede da ditadura durante 25 dias. E foi nesse período, em 65, que foi afastado dos quadros da Universidade, para onde voltou em 88. Apesar de expurgado, teve trabalhos seus, comprados pela Caixa Econômica Federal, e um trabalho seu, o governo brasileiro adquiriu para presentear o presidente francês, Giscard d'Estaing, quando ele esteve no Brasil. Em 67, ele partiu para a tapeçaria. Participou da criação do Museu de Arte de Brasília. Junto com sua mulher, Ailema, e outros professores de arte, criou em 76, o Cresça, Centro de Realização Criadora, responsável pela formação de muitos artistas e arte-educadores de Brasília. Participação, ele teve com direito a prêmios em vários salões nacionais e internacionais. Exposições, várias, em todo o país e também no exterior. Prêmios, ele vem somando desde as suas primeiras participações em salões aqui no Rio Grande do Sul. Foram vários. Entre eles, algumas comendas, como a medalha Embaixador do Rio Grande do Sul, Brava Gente, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Medalha de Grão Mestre e Comendador da Ordem do Mérito Cultural do Distrito Federal. E medalha Alvorada do Governo do Distrito Federal. Há dois anos atrás, foi comemorado em Brasília, foram comemorados seus 50 anos de atividade, com uma retrospectiva no Itamaraty. E foi lançado, então, na ocasião, também este catálogo. 50 anos de arte, Glênio Bianchetti. Tudo bem, Glênio? Tudo bem? Tudo bem? Desculpe a minha roquidão, mas eu não poderia perder a chance de conversar contigo. Desculpe vocês também. Eu estou afônica, mas vou tentar. Glênio, você viesse para o Teatro de Equipe. O que o Teatro de Equipe significou para ti? Bom, o Teatro de Equipe representa mais que um teatro, mais amizade do que um teatro. Na realidade, todo o pessoal que estava lá no Teatro de Equipe foram e são meus amigos. E por amigo, eu vou até o inferno. Pois é, por amigo, tu pintaste os painéis que separavam o grande salão do bar dos banheiros. Foi uma experiência muito boa, que eu não sei que fim levou. Nós também não sabemos. porque esses painéis, eu fiz uma técnica chamada esgrafito, e não é gravura, mas eu fiz, eu me lembro, não sei quantos eram, porque quantos... Eram dois painéis? Eram dois só. É, banheiro feminino e banheiro masculino. Eu não sei se tinha depois nas painéis, mas alguma? Não, tinha mais. Tinha mais? Tinha mais, e depois eu, em seguida, depois dessa época, eu viajei para Brasília. Tu ainda trabalhas de graça? Porque aquilo foi de graça. Foi de graça. Tu ainda trabalhas de graça? Agora não. E uma coisa que me deixou muito curioso. Um guri nascido em Bagé, ele não está... O projeto da família não é para ser pintor. Como é que aconteceu isso contigo? Bom, eu sou de origem de família italiana. E, como sempre, italiano é muito agregador. Então, a minha família, por parte do meu pai, é uma família enorme. Todos em Bagé? É. E eu sou o único filho. O único varão. O único varão. Que foi praticamente... Quer dizer, o meu pai pensava que estava treinando a mim para continuar os negócios dele. E quando eu completei 18 anos, toda a família se reuniu com aquela tradicional almoço, né? Com uma macarronada que a gente não via o vizinho, né? para ouvir o que eles queriam ouvir, né? Quer dizer, eu ia continuar. E quando eles me perguntaram o que é, quais eram os meus, quais seriam os meus planos, né? Eu disse, eu vou ser pintor, né? Ah, deu uma comoção geral. A minha avó teve um chilique, né? todo mundo passou mal do coração, né? Que eu acho que é muito natural a chantagem afetiva, né? Como existe em qualquer família. E eu disse, bom, o que é que eu vou fazer, né? Quer dizer, não vou, não vou seguir. O que eu quero fazer é justamente pintura. E eu vou para, vou, quer dizer, aconteça o que acontecer, deu. Vem para o enterro. Pois é, eu vou. E assim foi. Agora, como é que tu te interessaste por arte lá em Bagé? Essa coisa que até eu me pergunto, porque, e outra coisa, não é só a minha parte, é a parte de todo o grupo, como Glauco Rodrigues, como Danube Gonçalves, como Clóvis Chagas. Os novos de Bagé. Os novos de Bagé, que foram surgir na mesma época, porque nós não tínhamos informação nenhuma, 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 a não ser que quem, quem nos ajudava muito era o Pedro Vaine, que é um escritor, que morava lá em Bagé, pai de um poeta que era contemporâneo nosso, que tinha a mesma idade, de um poeta, e que nos orientava, nos dava livro, tudo isso. E tinta? Tinta não existia também, Sim, aí. Quer dizer, e a gente catava, assim, tinha dessas, tinta águia nacional, assim, dessas, muito vagabunda, né? Quer dizer, muito, muito, é, e, por exemplo, se a gente precisasse de um papel de qualidade melhor, a gente não achava naquela época também. E, quando tu resolveste vir para Porto Alegre, tu viesse já direto para a Escola de Artes, fizeste vestibular para a Artes? Eu vim fazer o vestibular, né? Aí, passei no Belas Artes, entrei para o Belas Artes, mas, eu, quando cheguei aqui, eu já tinha todo um passado de desenho, de desenho de qualidade, de modelo vivo, tudo isso, que, e já pintava também, né? E, eu já praticamente, eu vim meio pronto. Pois é, que esse José Moraes, com quem tu começaste em Bagé, de onde é que surgiu esse José Moraes? O José Moraes, ele fazia parte da equipe do Cândido Portinari, que, o José Moraes, ele tinha tirado o prêmio de viagem ao país, né? e foi gozar o prêmio dele em Bagé, porque ele tinha um irmão lá. E, como ele estava lá, dando sopa, né? Ajudou a todos nós, reuniu todos nós, porque viu os nossos trabalhos, que eram muito primários, muito incipientes ainda, e agora nos orientou, e foi a nossa salvação. Ele veio do céu para vocês? Não, foi um presente do céu mesmo, né? E a gente nos orientou, e nos deu vários endereços, que a gente mandava buscar tinta, aqui em Porto Alegre, que é só que tinha, e nos forneceu endereços, e a gente criou, em poucas semanas, a gente teve uma informação muito grande, né? De coisas, e a gente evoluiu muito, né? Foi com ele, então, que tu aprendeste a trabalhar com modelo, etc? Sim, tudo. Modelo nu, em Bagé? Era uma coisa rara, né? Coisa rara. Mas a gente tinha lá, era modelo homem, modelo mulher, mas mulher é muito raro, era mais homem, né? Porque, e Bagé naquele tempo tinha uma mentalidade terrível, quer dizer, uma coisa que não tinha universidade, não tinha informação nenhuma. Eu costumo dizer para o Glauco e o Danube que nós descobrimos a pintura. Na geração espontânea. Escute, vocês vendiam em Bagé? Não, nunca, nunca vendiam. E a, eu ainda me lembro que a gente fez uma exposição e a gente estava começando a fazer gravura naquela época. E eu já tinha estado aqui em Porto Alegre e tinha voltado para lá. e um senhor lá olhou, se interessou por um trabalho meu e perguntou quanto é que custava? Eu dei o preço, né? Ele se virou assim com um ar de espanto para mim, disse, mas o preço de um boi? Uma coisa assim, o boi era a medida, né? Monetária. Deia ser caríssimo. É caríssimo. E também é uma ofensa, também, porque o boi era realmente naquele tempo a medida monetária. Quer dizer, era uma coisa, o boi regulava tudo, né? Certamente não vendeste esse trabalho, por si, senhor. Claro que não. Agora há pouco vocês fizeram uma retrospectiva dos novos de Bagé. Vocês estiveram em Bagé de novo? Ano passado, retrasado, promoveram o reencontro de vocês. Sim, estivemos lá. E como é que foi em Bagé agora? Mas não foi propriamente uma exposição, foi uma chamada do prefeito de Bagé que nos convidou e tem cogitação, aliás, de fazer uma fundação com o nosso nome, né? Também do grupo de Bagé. Ah. E a gravura? Chegaste aqui, de repente, tu estavas fundando o clube da gravura. É. O teu interesse pela gravura foi paralelo à pintura ou na outra parte esse pra gravura? Não, primeiro...